Música Dá uma espirradinha que a piranha se morre Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, rei do DJ ou berpoa E no futebol deu um bate-pira nova De cima da barra de Rádio na monitora De Rádio na monitora E no meu bolso, na saque, evapora A Miss Perradinha que a piranha se morra A Miss Perradinha que a piranha se morra A Miss Perradinha A Miss Perradinha A Miss Perradinha que a piranha se morra A Miss Perradinha A Miss Perradinha Dá uma espirradinha que a piranha se mostra Doida, uma espirradinha Doida, uma espirradinha Doida, uma espirradinha